Olá, estamos começando o programa Consumo em Pauta e hoje o nosso tema do bate-papo é sobre o PIX garantido. Ainda não está definida a data para essa nova forma de pagamento começar a funcionar. Depende de regulamentações do Banco Central e de ajustes finais para o bom funcionamento do sistema. Mas tudo aponta que ainda em 2024 ela estará, ou ele, o PIX garantido, estará disponível para a população brasileira. Mas o que é o PIX garantido? Quais as diferenças do PIX que já conhecemos e usamos tanto? Essas e outras questões serão respondidas por Júlio Moreira. Ele é contador e fundador da IDVL Contabilidade. O Júlio está aqui com a gente online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Eu que agradeço o convite. Júlio, vamos começar ali no começo mesmo. O que é o PIX garantido e o que vai diferenciar do PIX tradicional? Esse PIX que a gente já conhece. Então, o PIX garantido é uma nova forma de pagamento que o Banco Central está lançando. Então, o PIX tradicional, ele também é uma forma de pagamento, mas a diferença é que ele é para pagamentos à vista, instantâneos. O PIX garantido, ele vai possibilitar o pagamento parcelado e a prazo. Basicamente, essa é a diferença. É lógico que existem outras características. Então, como o nome mesmo diz, garantido, a instituição financeira que irá participar dessa operação de compra junto com o lojista, ela vai ter um papel de garantir para o lojista que o pagamento será feito. Então, mesmo que o consumidor não consiga honrar o pagamento lá no vencimento, a instituição financeira vai garantir esse pagamento ao lojista e daí o nome PIX garantido. Quer dizer que a instituição financeira do meu fornecedor, do fornecedor, do consumidor, é que vai garantir. Não é o banco do consumidor, não é o banco que o consumidor mantém uma conta e vai manter, claro, o PIX garantido. Então, pode ser o banco do consumidor, sim, vai depender da forma como o lojista vai organizar o processo dele, porque o banco vai ter que fornecer um crédito para o consumidor, mas pode ser que o consumidor não seja cliente daquele banco. Então, o lojista vai ter o parceiro, assim como hoje ele tem os parceiros de maquininhas, tem vários parceiros financeiros, o lojista vai ter esses parceiros que vão oferecer essa modalidade de pagamento e essa instituição financeira vai fazer uma análise de crédito do consumidor, e vê se o consumidor pode ou não ser um cliente dessa instituição. E é tudo isso instantâneo, é assim, porque eu estou à lista, comprando, pagando com o PIX garantido, esse processo todo tem que ser muito rápido, vai ser assim, muito rápido mesmo? Então, a ideia, a expectativa é que ele seja rápido, assim como é o processo do PIX, que nós temos tradicional. É claro que ainda existe uma série de incertezas por conta da regulamentação do Banco Central, que ainda não foi formalizada, então, ainda a gente não tem muita certeza dos detalhes, mas espera-se que seja algo simples, prático e rápido. Vai envolver, lógico, uma análise de crédito do consumidor, então, vai ter que ter algum processo ali na compra, mas a expectativa é que seja rápido. Ou seja, o consumidor vai contrair um crédito, na verdade é isso, o PIX garantido vai fazer, a exemplo do que a gente vê hoje com o cartão de crédito, o consumidor vai ter um crédito, ele vai adquirir um crédito, que ele vai pagando isso mensalmente, esse débito será via PIX, esse PIX normal que a gente conhece, mas tendo essa garantia de que realmente o fornecedor vai receber, é isso? É isso, ele é uma forma de pagamento e vai envolver uma sessão de crédito, vai envolver um endividamento. A diferença é que existe uma instituição financeira que vai garantir esse pagamento para o lojista, porque o lojista não vai ter que conceder um crédito com o próprio dinheiro dele. Agora, essa instituição financeira, eu li alguma coisa a respeito disso e queria saber se isso pode acontecer mesmo, ela pode já bloquear esse valor na conta do consumidor que usa o PIX garantido? Não é dessa forma que está previsto, então assim, é para ser uma análise de crédito, então o consumidor não precisa ter o dinheiro na conta no momento da compra. Então, é como se fosse um cartão de crédito mesmo, ele só vai precisar ter esse limite de crédito aprovado na instituição, então só vai ser debitado na conta dele no dia do vencimento da parcela. E aí, se por acaso ele não tiver o dinheiro na conta nesse dia, aí o banco vai repassar o pagamento para o lojista, o fornecedor, da mesma forma, e o banco ou a instituição, a Fintech, ela vai tratar de fazer a cobrança do consumidor nesse caso. E aí entra todo o processo normal, comum, de cobrança de inadimplência, que daí não mudaria nada, seria idêntico o que a gente tem hoje. Agora, quando a gente pensa em crédito, que essa instituição financeira do fornecedor, do lojista, vai dar um crédito para o consumidor, quais são as taxas que estão envolvidas nisso? Tem juros nisso? Ou vai ser até uma determinada parcela, igual é usado no cartão de crédito, algumas instituições até uma determinada parcela não tem juros, é o valor já fechado? Como vai funcionar isso nesse dia a dia do consumidor mesmo? Então, a expectativa do Banco Central e do mercado é que haja uma redução das taxas de juros cobradas nesse tipo de operação. A princípio, o custo das instituições de operar esse modelo serão menores do que os custos de cartão de crédito. Então, a tendência é que as taxas e os juros cobrados pelas instituições financeiras e pelas fintechs sejam menores que as taxas cobradas hoje pelas operadoras de cartão de crédito. Porém, hoje ainda não existe uma certeza de quais serão essas taxas, porque justamente ainda não foi regulamentada a operação do PIX garantido. Mas um dos grandes objetivos do PIX garantido é a redução dos custos de taxas e juros e também possibilitar que quem não tem cartão de crédito possa fazer compras parceladas e contar com toda a segurança do Banco Central e das instituições financeiras. Ou seja, tanto o consumidor quanto o lojista, os dois podem ter taxas menores, pagar taxas menores para usar o PIX garantido do que hoje ele paga para usar o cartão de crédito. E aí, se a gente pensa no PIX normal, o PIX normal não tem taxa nenhuma, né? Ele não paga nenhuma taxa. Nessa situação de parcelamento, entraríamos de novo nessa situação de crédito onde pode vir a ocorrer de ser cobrada essa taxa, tanto da possessão do crédito quanto dos juros embutidos ali na quantidade de parcelas, né? É isso mesmo, porque hoje a pessoa física, quando faz transferências via PIX, eles não pagam taxa, né? Mas, normalmente, as empresas pagam o quanto cobra das empresas taxas pela transferência via PIX, apesar de ser taxas bem menores do que TED e o DOC. Então, a expectativa é que aconteça algo semelhante no PIX garantido. Ou seja, antes as empresas pagavam taxas bem altas de TED e DOC. As taxas do PIX são bem menores para as empresas. Então, a expectativa é que os lojistas e os fornecedores que aderirem ao PIX garantido, eles paguem taxas menores do que eles pagam hoje para as operadoras de cartão. Essa é a expectativa. O que é bom para os dois lados do balcão aí, né? Com certeza. Com certeza, né? Bom para os dois lados aí. Agora, falando em crédito, pode vir a ser limites de valores para o consumidor usar um PIX garantido? Por exemplo, eu vou numa loja de roupa, compro uma roupa e faço o pagamento via PIX garantido em duas, três parcelas, que é um valor, vamos dizer assim, pequeno, né? Mas se de repente eu quero comprar, sei lá, uma coisa grande, pensar uma moto, vai ser possível também usar o PIX garantido para isso? Então, a princípio sim, né? Mas é claro, como vai envolver uma operação de crédito vai depender muito do limite que a instituição financeira ou o banco, né? A Fintech vai fazer, vai depender muito da avaliação de crédito, né? Que essa instituição vai fazer do consumidor. Porque no final das contas, a instituição vai fazer uma análise do risco que ela está correndo, né? Em garantir aquele crédito para o lojista, né? Para o fornecedor. Então, obviamente que vai ser feita uma análise. Então, por exemplo, se o consumidor tem um relacionamento com aquela instituição, ele com certeza tem uma probabilidade maior de conseguir o crédito, né? Se ele tem um bom relacionamento, tem um bom histórico de crédito. Então, tudo vai depender dessa análise de crédito que vai ser feita. Tá, então não teremos restrições de valores, pelo que entendi. Aí pode ser, vai depender mesmo dessa capacidade de pagamento do consumidor, né? É isso, essa concessão de crédito vai depender da capacidade. Ou seja, vai ser feita uma análise como se eu estivesse pegando um empréstimo, como se eu estivesse comprando alguma coisa a prazo, né? Olhando-se tudo, né? O que se olha, negativação, inadimplência, score, tudo isso, né? Exatamente. Mas de uma forma acelerada, né? De uma forma rápida. É. É essa aqui. A expectativa é essa, né? É. Agora, me veio a cabeça agora falando de que se ele não tem, ele é consumidor, não tem relacionamento com aquela instituição financeira que o logista está trabalhando, pode ser que ele aderir ao Open Bank facilite a vida dele, né? Nesse pique escarantido. Eu entendo que sim, porque ele aderindo ao Open Bank, né? Open Finance, esse compartilhamento de informações entre as instituições pode facilitar, sim, a análise do crédito, né? Porque aí as instituições vão ter acesso a esses dados, né? Então, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente e vendo que, poxa, o Pix Garantido pode ser uma boa solução para minhas formas de pagamento, já pode ir pensando nisso também, né? De repente verificar como funciona o Open Finance, o Open Bank, para que ele comece já a se movimentar nesse sentido, já que há uma previsão ainda de 2024, o Pix Garantido entra em vigor. Agora, quais são, assim, os principais aspectos que o consumidor deve tomar cuidado ou deve saber sobre o Pix Garantido para ele introduzir isso no dia a dia dele, como meio de pagamento? Então, os principais aspectos seriam a questão de custo, né? Acho que é um dos principais, né? Então, tentar comparar, porque, principalmente, se o consumidor tem a opção de pagar de outra forma, como, por exemplo, no cartão de crédito, não custa ele comparar, né? Ah, se eu fosse pagar no cartão de crédito, quanto que ficaria esse custo total aí da minha conta? Pagando pelo Pix Garantido, quanto seria o meu custo total, né? Quantas parcelas eu posso fazer? Então, essa é uma das principais avaliações que têm que ser feitas, né? Para que, no final, você não saia prejudicado. Então, tem que comparar. E também, e a vista, né? Como que sai isso à vista? Terá que compensa para mim pagar à vista, né? Eu poderia... Exato, com certeza. E as vantagens previstas aí para o consumidor para utilizar o Pix Garantido é o parcelamento, é ter acesso ao crédito de uma forma mais facilitada. E resumem isso, né? É, e também, para quem não tem o cartão de crédito, vai ser uma modalidade interessante, né? Porque tem muita gente hoje que não tem o cartão de crédito. Eles também comentam de pessoas que não têm contas correntes, contas bancárias, né? Então, eles chamam de... O mercado chama de desbancarizados, né? Também são pessoas que poderão acessar esse crédito, né? Vai ser uma nova modalidade, vai ser uma nova oportunidade, vamos dizer assim, de comprar parcelado. Mas, espera aí, se ele não tem... Se ele é um desbancarizado, ou seja, se ele não tem uma conta no banco, como que esse Pix vai ser debitado da conta dele? Como que ele vai fazer o pagamento disso? Então, uma das possibilidades é criar uma conta digital para o consumidor. Essa é uma das possibilidades, né? A outra... É, aí teria que ser um boleto, mas aí acho que não sei se faria muito sentido o Pix, né? Eu entendo que teria que criar uma conta digital para ele, nesse caso. E ele acabaria entrando no sistema bancário, meio que por tabela, vamos dizer assim, né? Teria que criar essa conta. Tá, e ele criando essa conta, ele pode usar depois dessa conta porque ele quiser, né? Não só para o Pix garantido, mas ele vai ter essa conta. Isso, exatamente. Tá, agora, a gente pensa, logo que a gente pensa nesse sistema de pagamento, e a gente sabe que tem golpes que não acabam mais em todas as formas, né? De todas as formas possíveis, né? O que o consumidor tem que se ater como medidas de segurança para o Pix garantido? A gente já vê aí pessoas com o Pix normal, né? Golpes em cima do Pix normal. Quer dizer, pode acontecer de eu ir numa loja, falar que vou pagar com o Pix garantido, e fornecer documentos de uma terceira pessoa que vai ter que arcar com... No final, vai ter que arcar com essa dívida, se não conseguir provar que não foi ele que comprou. Quais seriam essas medidas de segurança? Ou as que estão aí, já que existem, seriam as mesmas? É, então, basicamente, as seguranças seriam parecidas com as que existem hoje no Pix, né? Porque o Banco Central é que vai estar as regras de como que isso vai funcionar. Ele já tem sistemas de criptografia dos dados, né? Ele tem várias ferramentas de segurança dos meios digitais de pagamento, né? As instituições financeiras também têm bastante mecanismos de segurança para tentar identificar operações que sejam suspeitas de golpe, né? Mas é claro que os golpistas estão sempre inovando, né? Estão sempre inovando. Então, o consumidor, apesar de todo esse aparato de segurança do Banco Central e das instituições, é sempre importante ele estar atento, né? O que ele está fazendo, né? As lojas que ele está indo, enfim. Tem que ficar atento com os seus dados também, principalmente, né? Procurar cuidar dos hábitos da internet, né? Para tentar evitar que seus dados sejam vazados, né? Porque os golpistas vão se utilizar dos dados para poder fazer algum tipo de golpe, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, com os seus dados. Ou seja, o PIX garantido também será passível de golpes. A gente precisa se cuidar, se cuidar para não ter prejuízos no nosso bolso, né? Sim. Tem alguma situação que o PIX garantido será mais utilizado? Já dá para a gente prever alguma coisa nesse sentido? Então, uma delas é esse exemplo que eu tinha comentado, de pessoas que não têm o cartão de crédito, né? Ou outra que eu vejo também, assim, pagamentos de academia, por exemplo, que a gente chama daqueles pagamentos recorrentes, né? Então, você também poderia utilizar ele para fazer pagamentos recorrentes na academia, streaming de vídeo também, né? Como se fosse Netflix, da vida aí, né? Esses serviços de streaming, né? E também uma outra que eu não vi muita gente comentando, mas eu acredito que pode ser usado, que é para pagamento de aluguéis, né? Então, normalmente, quando você vai fazer um aluguel hoje, né? Você vai alocar um imóvel e você não tem como um fiador, não tem alguém para ser o teu fiador, existe a figura do seguro fiança, né? Então, eu imagino que o PIX garantido, ele possa ser utilizado para esse tipo de operação também no futuro, quando o PIX estiver liberado, né? Então, provavelmente, vão ter serviços extras aí, nesse sentido, para você poder alocar imóveis. É o que eu imagino que possa ser uma possibilidade. Ou seja, todas aquelas compras, aqueles pagamentos, que têm o mesmo valor e que são frutos de algum tipo de assinatura, eles não vão precisar mais usar o cartão de crédito, esse pagamento recorrente vai poder usar o PIX, que tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, é vantajoso, porque os custos são mais baixos, né? Exatamente. Acredito até, inclusive, se ele deixar de pagar, se ele se tornar ainda de frente, os juros vão ser bem mais baixos do que hoje, é um juro do rotativo do cartão de crédito, né? Exato. Essa é a grande expectativa, que o rotativo do cartão de crédito é a maior taxa que existe hoje de crédito, né? Agora, falando sobre PIX, existem aí novas... novos estudos, né? De avançar mais ainda com o PIX, né? Outras possibilidades. Quer dizer, a gente... O PIX veio realmente para substituir as formas de pagamento tradicionais que a gente conhece, não é? Então, eu diria que não seria exatamente substituir, mas complementar, eu acredito, porque o cartão de crédito está bem consolidado no mercado, né? E, a princípio, ele vai continuar existindo, não vai deixar de existir. E as outras formas de pagamento também. Então, o PIX garantido, ele vai ser mais uma possibilidade, né? Ele vai democratizar um pouco mais o parcelamento, ele vai trazer pessoas que hoje não estão em condições de fazer compras parceladas, porque não tem cartão de crédito. Então, ou seja, ele vai melhorar o mercado, né? Vai trazer custos menores, juros menores, vai aumentar o poder de compra, enfim. E isso sem contar possibilidades de inovação que podem surgir, né? Com integração de softwares, com essa nova modalidade de pagamento. Então, podem surgir inovações. Então, como, por exemplo, esse exemplo que eu dei ali do seguro fiança, né? Isso é uma coisa que eu acredito que possa ter algum tipo de inovação aí nesse sentido também. Inclusive em pagamentos internacionais, né? Se eu estou fora do Brasil, isso também já tem estudo nesse sentido, né? De usar o PIX fora do país, né? Que é um brasileiro poder usar o PIX fora do país, né? É, existe uma agenda do Banco Central com uma série de inovações que estão planejadas, né? Então, o PIX garantido é um, mas tem sistemas de APIs, PIX para cobrança, fatura digital. Então, tem vários serviços novos que estão na agenda do Banco Central que devem estar aí disponíveis em pouco tempo para a sociedade. Agora, viajando um pouquinho aqui, conforme você está falando aí, eu fico pensando no cartão de crédito. Quer dizer, aquele bom consumidor que usa bem o cartão de crédito, que não é inadimplente, né? E ele, para que as operadoras de cartões, para que ele se mantenha no cartão em vez de ir para o PIX garantido, pode até trazer propostas boas para ele, né? Para ele se manter. Eu não estou falando inadimplente, eu estou falando aquele que usa bem o cartão de crédito. porque, de repente, se o PIX garantido vai dar mais vantagens, alguma vantagem, algum diferencial para o consumidor, pode ser que ele opite em não usar o cartão de crédito e usar o PIX garantido. E aí, quem sabe, as operadoras de cartão de crédito venham a oferecer vantagens também para quem usa bem o cartão, né? Exatamente. É essa a expectativa, né? Que é como se fosse uma concorrência ao cartão, né? Então, o mercado vai ter que se adaptar a essa nova realidade e, com certeza, existindo uma concorrência, a tendência é que as operadoras busquem otimizar o processo delas para conseguir reduzir custos e conseguir oferecer condições melhores, né? Então, um aspecto que hoje o cartão de crédito ele tem e que eu não vejo o PIX garantido conseguindo concorrer que seriam aqueles programas de fidelidade, né? Então, o cartão de crédito ele tem lá programas de pontos, né? Milhas, cashback. Então, isso hoje é uma... vamos dizer assim, um benefício de quem usa o cartão de crédito que não vejo isso acontecendo com o PIX garantido. Então, enfim, por isso que vai existir um impacto grande no mercado e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o que a gente acredita que vai acontecer é que o mercado vai melhorar. Porque vai existir uma nova modalidade de pagamento, né? Novas pessoas vão ter condições de comprar parcelado, que hoje não tem, por não ter cartão de crédito. E, por outro lado, os operadores de cartão de crédito vão ter que trabalhar, né? Para melhorar as suas condições também, porque o pessoal que tem cartão de crédito pode migrar para o PIX garantido, ele sendo mais barato, né? Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, Julio, o PIX garantido, a gente pode dizer que o PIX garantido vem mais para possibilitar uma inclusão financeira, né? É isso, né? Porque aquele que já está incluso financeiramente talvez nem use, né? Que já tem o seu... Mas aquele que realmente ainda não está, ele pode ter também o privilégio, né? Se a gente pode chamar assim, de financiar suas compras, né? Seja elas quais forem, independentemente de ter um cartão de crédito ou não, né? É bem interessante essa ideia de inclusão. Eu não tinha pensado nisso. Com certeza. E um aspecto também, até você tinha perguntado, o que o consumidor tem que ter atenção, e eu falei da questão dos custos, né? Isso. Mas, além da questão dos custos, tem uma coisa também que é importante para o consumidor estar atento, que é a questão do orçamento dele, né? Então, ele pode ir em uma loja, fazer uma compra, de repente em uma instituição, aí de repente fazer uma compra em uma outra instituição, e ele também pode ter cartão de crédito, enfim. Ou seja, é mais uma fonte de crédito que ele vai ter, então ele tem que ter atenção para que ele não extrapole, né? A capacidade de pagamento dele, né? Ter essa atenção também, além dos custos, também ter essa atenção para manter o orçamento dele dentro das suas possibilidades, né? Sim, sim, acho que essa parte da educação financeira, organização do que ganha e do que recebe, do que tem a pagar, é fundamental em qualquer situação de relação de consumo, né? Infelizmente, a gente ainda não, o brasileiro ainda não chegou a essa consciência, né? E é uma coisa tão interessante isso, porque quando você realmente consegue olhar todos os seus gastos, consegue programar todos os seus gastos, você consegue consumir mais, porque você sabe que o teu dinheiro está sendo dirigido para ali, e não sendo dirigido para juros e coisas que vão ser resultados de uma inadimplência, né? Não é? Sim, exatamente. Eu acho isso muito interessante, desde que eu comecei, já faz muito tempo, eu sempre fiz isso, de olhar meus gastos financeiros, então, de projetar do que eu tenho a cada mês, eu sempre percebo isso, que a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida financeira e aí, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, né? Com certeza. Aplica melhor o seu recurso, né? Sim, sim, com certeza. Júlio, muito obrigada por estar aqui com a gente, por conversar com a gente, por trazer tantas informações, me trouxe insights muito interessantes que eu não tinha pensado ainda, por mais que eu já tivesse lido bastante sobre o PIXo Garantido, mas você me trouxe bastante informação legal, que vai também, claro, interessar muito aos meus leitores, aos meus ouvintes. Muito bom, eu que agradeço, Angela. Foi um prazer. Prazer, foi todo meu. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Júlio Moreira, ele é contador e fundador da IDVL Contabilidade. E o nosso assunto foi o PIXo Garantido, onde ele deu uma série de informações super importantes para esse novo meio de pagamento que devem estar em breve aqui no Brasil. E a gente volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho